Você é daquele tipo fácil que todo mundo pega? Pois eu vou apresentar hoje a vocês uma cachorrinha nada fácil. Essa é a Palas e ela vem há muito tempo aqui no Pet Shop. Porém, todavia, contanto, a Palas não é nem um pouco facinha. Muito pelo contrário, ela só deixa uma tia pegar nela. E para o restante dos relis mortais, ela lá te mostra esses dentinhos lindos. Agora basta a tia Bárbara chegar e... Ouvindo vocês encontrarem alguém mais difícil do que a Palas. Tchau!